Original Cash E vai ficando tudo pronto para a partida do Premier League Pet, início do Pick 7 A atenção, foi dada a partida para o segundo páreo do programa Original Cash, número 5, na manta, vai tomando a ponta, vai sacando um corpenteiro de luz de vantagem Archdott é lá por fora, instigada, vai passando para a segunda, Torre Negra em terceiro Revoada, sobrou para a quarta, em quinta, Westbrook Na ponta, Original Cash, cabeça e pescoço, Archdott é contido em segundo Revoada junto aos paus, em terceiro, Torre Negra lá por fora, em quarto, Westbrook em quinto Entram pela grande curva, na ponta, Original Cash, cabeça e pescoço, Archdott é em segundo Torre Negra fazendo força lá por fora, em terceiro, por dentro, avança, Revoada Retomou a terceira colocação, vão pisando a seta dos 800 e Original Cash vai sacando quase um corpenteiro Archdott é em segundo, Revoada em terceiro, Torre Negra em quarto, Westbrook em quinto Aproximam-se da reta, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, na ponta, Original Cash Ontem, um corpenteiro de vantagem, Archdott é em segundo, Revoada Pelos paus, aparece em terceiro, avança e tenta a segunda, 400 do vencedor Na ponta, Original Cash, ontem 3 e 4, Archdott é em segundo, em terceiro Pelos paus, Revoada, vão pisando a seta dos 300 do espelho Na ponta, Original Cash, 2, 3 e 4 Número 7, Archdott é em segundo, General Colombo Traz a ação junto aos paus, em terceiro Vão cruzando a seta dos 200 do espelho Na ponta, Original Cash, 3 e 4 ainda, em frente às tribunas sociais Firme na ponta, Original Cash, cá por fora, lá por dentro Aresdott é em segundo, cruzando a faixa, virando a Original Cash Aresdott é, General Colombo, tá safado Até os demais, vamos aguardar o placar Aresdott é, General Colombo, tá safado Aresdott é, General Colombo, tá safado